Clarissa Maiorau ao vivo aqui no Estúdio Show Livre. Clarissa, que prazer tê-la aqui, menina. Ai, o prazer é todo meu. Que legal, né? Gostou? Acompanhando uma bandaça também, acompanhando você. Que legal. Clarissa e os Maiorais. Oh! Da minha banda. Batizou agora, né? Ontem. Ontem. Muito bom. Gostou? Gostei desse nome. Acho que pega. E aí, como é que é essa história do primeiro single, Aos Seus Pés? Eu que estou Aos Seus Pés agora. Então, a gente já tá com esse trabalho há um ano e meio. Na verdade, é um EP, né? Com seis músicas. E já pra começar a agitar e aparecer e tal, a gente fez esse primeiro clipe com esse single do Aos Seus Pés. E tá indo bem. Quem quiser, acesse o YouTube Clarissa Maiorau, Aos Seus Pés. Esse EP tem seis músicas? Seis. E cinco? Cinco são suas? Cinco são minhas. E o Aos Seus Pés é uma versão de uma música que chama Le De Meru d'Anciel, de uma cantora francesa que se chama Camille. Camille é parente da Clarissa? Não. Quase. Espiritualmente, quem sabe? Que essa música foi maravilhosa, assim. É que legal. Você que escolheu alguém que tinha? Eu sou fã da Camille e eu adorava essa música. Falei, nossa, essa música é demais, é demais, demais. Aí eu resolvi fazer uma letra em português. Aí conheci os meninos do Forno Musical, que também é um pessoal, ele, é da minha banda também e é do estúdio. Mostrei a música, eles adoraram, compraram a ideia e falou, vamos fazer. Aí a gente fez o clipe. Aliás, você podia apresentar os meninos, né, pro público, né? Sim, meus anjos, sem eles eu nada sou. Ronaldo Camilo, violão. Prazer. Diogo, não, Diogo não. Diogo é ele, na guitarra, anta. Alex. Alex, no baixo, feríssima. Deva, na batera. E Menê, na percussão. Que legal. Palmas, sim. Palmas, viva. Timasso. E o EP tá pronto, tá às vendas? Não, na verdade, esse aqui é um pré-lançamento, eu vou fazer outro show de pré-lançamento e a gente vai colocar no iTunes em janeiro. Ah, que legal. Você nem pensa em lançar um EP físico, né? Então, por enquanto não, porque a gente tá engatinhando, é. A gente tá engatinhando, uma coisa de cada vez, apresentando pro pessoal, vendo quem... Sabe, vendo você pega mesmo, né? Música é assim. Você é que nem a Madonna, você planeja a sua carreira inteira, assim, já sabe onde você vai chegar? Ai, sim. Ou você é mandona? Não, não. Eu, mentalmente, eu sei, mas eu vou estipulando metas. Aqui, por exemplo, foi uma meta. Que legal. É aí que a gente tá cumprindo hoje, entendeu? Eu vou... Pô, que legal. Passinho por passinho, né? Eu acho que é assim que a gente chega lá, né? Acho que o que de estar aqui foi um passão. Amém. Enquanto o sol se for, eu vejo o teu amor.